Prédios rasgam o céu, entre as ruas, as esquinas, avenidas, calçadas, descaminhos e destinos de transeuntes e motoristas, mendigos espreita, pretendem um pouco ou quase nada, boca de lobo e bueiros, guias, estou no centro da cidade, ando para o CAPS, pra ver se acho um caminho pra minha vida, oito anos já fazem, não é mais só uma fase, alguns dizem que se eu procurasse na espiritualidade, talvez encontrasse, o que? O invisível? O que era pra achar, eu já acho, acho essa vida uma lástima, quando não nos surpreende com ter os momentos de percepção de estar em si mesmo, na vida, no mundo, no universo.